E aí pessoal, é um negócio seguinte, estamos aqui em Virginia Beach Dá uma olhadinha no hotel, o filézinho todo, olha aí O David já tá ali alegre, olha só, o David tá apresentando aqui, ó, a televisãozinha filé toda Olha, o David tá bem, agora o David tá bem, com os tati, ó Olha só, olha só aqui Parece que é sujo, mas é de noite A piscina aqui já atrás do hotel, e logo na frente o mar, mas amanhã é o filme melhor Estamos de noite, né, aqui uma sobradinha lá de fora pra você sentar Na piscina, logo logo eu mostro o mar pra vocês Quando amanhã é seu, eu mostro o mar pra vocês, viu? Olha lá que o filé é todo lindo, piscininha de boa O mar ali na frente, tá escuro, mas amanhã eu mostro o lugar Parece que esse, parece que é, parece que não tem praia Amém, não parece que não tem água É que tá escuro, né, David? Tá bom? Valeu, já vamos pro culto abençoado, o poder de Deus aqui na Virginia Beach, uma cidade próxima Fomos convidar pra uma igreja, essa abençoada de Deus, de brasileiros Foi bênção pura Um grande abraço com vocês Tchau, tchau Tchau, tchau